De Telecine, as notícias sempre atingem proporções hollywoodianas. Preparem-se, os gauleses vão invadir os cinemas. Asterix e Obelix contra César, com Gerard Depardieu e Roberto Benigni. Um clássico dos quadrinhos, agora em carne e osso. Hoje, nos cinemas. Filmes com som original. Ele caiu em tentação. E se vendeu a uma ambição. Agora vai ser chamado para prestar contas. O que o diabo está acontecendo, Lawson? Eu não escrevi o livro. Ele está culpando. O Advogado dos Cinco Crimes Filme exclusivo, inédito na TV brasileira. Preview Sábado, nove e meia da noite, no Telecine ONG. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Assista agora mais um filme que você só vê aqui no Telecine 1. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto